Atravessar o oceano Despertos de água fria, tempestades de lembranças Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Procurei a terra firme, em cada onda que subia O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia Lá dentro no pensamento, virou tudo nostalgia Água, sol e sofrimento Porque tu não me querias mais Tu não me querias mais Já era agosto, quando acordei na praia Vim chegar a primavera, fiz nova cama de flores Lembrei de todas as cores, cantei baixinho para elas Hoje falo em segredo, dessa paixão esquecida Para não acordar saudade, para não despertar o medo Pois um amor de verdade Sonho para o resto da vida Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Atravessei o oceano Atravessei o oceano Sem o teu amor de guia Só o tempo no meu bolso E o vento que me seguia Vem ciclo e nesta lágrima Estes anos de água fria Tempestades de lembranças Mas tu já não me querias mais Tu já não me querias mais Tu já não me querias mais